Oi, meu nome é Bruce, e aí gente, beleza? Vou deixar para vocês o troféu Spider Sensível, que é executar esquivas em 10 ataques, beleza? É só usar a bolinha aí mesmo para esquivar dos inimigos, que você vai garantir esse troféu. Deixa o like aí e segue o canal, beleza? Falou! Vamos lá! Vamos lá!